Pessoas cansadas de sair para comer em shoppings ou restaurantes encontram um novo cantinho especial na cidade Food Park, montado no Butantã, Zona Oeste de São Paulo Este grupo de amigos, por exemplo, resolveu aproveitar a hora do almoço para conhecer a novidade A gente está adorando que a gente trabalha aqui perto Então pega o ano do trabalho, vem aqui, almoça, sai Fica o ambiente fechado, o dia a dia, sai do shopping Estamos adorando Pelo jeito, a ideia tem tudo para cair no gosto do paulistano O lugar é muito bonito, estou gostando bastante Eu comi um hambúrguer com temak e um sorvete É tão bom que está Está sensacional, todas as comidas são muito boas É muito legal ter um espacinho assim A gente gastou de R$ 20, R$ 20, mais ou menos R$ 20 no hambúrguer E gastei R$ 10 no temak, está muito em conta Autor da proposta, o vereador Andréa Matarazzo explica como surgiu a ideia Como no fundo, numa cidade do tamanho de São Paulo, é impossível as pessoas irem para casa almoçar ou para tomar lanche ou para jantar E ao mesmo tempo, você almoçar ou jantar em restaurantes todos os dias é impraticável em função de preço Obviamente que a comida de rua é uma atividade importantíssima Aproveitando-se da nova lei, Maurício Schwartz conta como foi que teve a iniciativa de fundar o Food Park Nasce da nossa vontade de apresentar um espaço particular De ter um espaço permanente para a gastronomia de rua No Kutantan era um lugar de passagem Não era um destino gastronômico dos paulistanos Então assim a gente traz a gastronomia de rua e passa o trabalho Gabriel, um dos comerciantes do espaço, acredita que seus investimentos vão trazer grande retorno A gente acha que o público está procurando uma alternativa nova, está cansado já de shopping Este vendedor de sorvetes também está muito otimista Ele ficou sabendo dos food trucks quando morava no Canadá Tinha vontade de investir em algo parecido no Brasil Mas a antiga lei barrava este tipo de negócio Quando eu cheguei no Brasil eu procurei ver a possibilidade de montar o ônibus Só que não tinha a ver nenhuma empresa que fizesse a implementação naquela época Com a atual legislação do prefeito, apareceram as empresas Então aí eu vi a possibilidade de implementar, fazer a implementação do ônibus Parece que a novidade gastronômica é o próximo ponto turístico de São Paulo a ganhar fama fora do país É minha primeira vez aqui, mas eu acho que é muito bom Tem muitas opções para escolher Porque eu ouvi que a comida japonesa é muito boa em algum momento Obrigada Fim